Oi, pessoal! Voltei pra fazer agora um bolo de flocão de milho. Já mudou o dia, hoje é dia 15 de julho, tá? Já tirei já um splint aqui pra mim fazer o dia terceiro vídeo de divulgação de canal. Assim, gente, quase não tem visualização primeiro. Maravilha, pelo jeito, porque não teve nem visualização direito. Mas beleza, gente. Vamos lá, então. Eu vou amarrar, né? Pelo menos jogar pra trás com uma pireia aqui o cabelo pra mexer lá com as coisas. Já tá tudo na mesa. Como vocês que já estão há um tempo aqui sabem, eu sou a louca, né? A gente viu várias receitas, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou... Eu já fiz uma vez, mas eu esqueci como é que faz. Então, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou colocando lá o jeito que eu tiver que tá bom. Tá bom. Fazer o quê? É a vida. Eu sou assim, eu não vou mudar. Não tem jeito. Então, gente, vamos lá logo pro vídeo. Tirar esse telefone aqui do carregador, porque eu estou assistindo vídeos. Tirando a opinião dos canais que estão vindo no meu vídeo. Pra eu estar divulgando. Porque vai ser assim. Quem vir no meu cantinho, mesmo que eu for gravar vídeo de três minutos. Eu vou estar divulgando só aqueles que tá lá. De três minutinhos. Mas só aqueles que estão ali. Tá? Então, porque eu tô indo em vários que fazia muito tempo que não vinha no meu. E eu fui, tá? Vamos ver se eles aparecem. Se eles aparecerem, eu vou entrar na lista. E tô colocando já pessoas novas também. E tô colocando pessoas de fora do Brasil também, tá, gente? Então, bora lá pro vídeo. Pessoal, já são quase duas da manhã. E eu tenho que tomar banho. Não tô no banho. E não tá frio, não. Muito frio, não. Mas eu aproveitei pra colocar. Porque, né? Vamos prevenir do que remetiar. Gente, ignora esse batom, tá? Eu passei já faz um tempinho. E ele demora. Pra sair. Não saiu. E aí, minha boca tá rachando todinha. Tá saindo a pele. Bom, gente. Eu vou mostrar aqui por cima o que vai ir. E se eu precisar por mais coisa, eu vou colocar. Eu vi um que vai molir de leite. Eu não sei se eu faço esse. Mas eu vou fazer do meu jeito. Vou misturar um pouquinho de cada vídeo que eu vi. Acho que eu vi quatro. Gente, ignora. Essa toalha que eu coloquei aqui, tá? Só pega um pedaço. Porque ela é boa pra... Eu derrubei café hoje, tá? Mas se limpar bem ela, dá pra amassar pão aqui nela. Amassar, tá? Não amassar. Ó, eu vou colocar coco nesse. Vou colocar o milho, que você já tem que coar. Aqui eu vou colocar o ovo. Pra ver se vai tá bom. O outro que eu vi vai manter. O meu primeiro que eu vi é óleo. E eu coloquei o óleo aqui. Aqui eu coloquei uma xícara só. Eu vou colocar duas. Que eu quero bem forte. De coisa. O açúcar, eu vou colocar só isso. Porque o coco já vem adoçado. Aqui eu não sei o porquê que eu deixei vazio. Eu acho que é pra medir alguma outra coisa. Aqui é o leite. Que era de um litro. Mas eu vou diminuir. Porque eu vou pôr... Eu não sei se eu põe um pouco de creme de leite. Mas eu acho que eu não vou pôr. Aqui falou que era três colheres de farinha, né? Que que é isso aqui na farinha? Deve ter caído quase agora. Porque eu peneirei essa farinha, gente. Eu peneirei. E tá ali as receitas. Mas eu não vou seguir nelas. Então, eu vou pegar três ovos. A receita que eu vi do moço era dois ovos só. Que é um litro. Acho que é de leite. Ah, tá. A água tá aqui, gente. Porque assim, é leite, tá? Mas eu vou usar leite em pó. Então, é a água que tá aí. Eu vou pôr, acho que 300. Vou tirar aqui 300. Deixar 300. Né? Pra ver. Vamos ver. Ou então, eu põe esses 600 inteiro com a farinha. Né? E com a de milho, tá? Então, eu vou quebrar os ovos primeiro. E enxaguar o milho. Porque primeiro eu vou pôr os líquidos, né? Primeiro pra bater no liquidificador. E aqui o tripé que cai, né? É tripé, na verdade, gente. É um trequinho que segura só o celular. Minha filha, os dois que ela me deu, já era usado e velhinho, né? Mas dá pra quebrar o galho. Pra que não tem com caça com gato. Então, vamos lá. Quebrar. Oi, senhor do misericórdia. Não vou pôr a coelha aí, não. Gente, eu ia pegar o copo do liquidificador que é bem melhor. Porque aí eu vou estourando e colocando aqui. Ó, tá ótimo. Eu já comprei mais uma bandejinha de ovo porque... Tá assim aqui. Talvez tá bom. Eu tenho uma lente cheirar. Eita. Gente, aqui tem 100ml de óleo. O leite, eu coloquei a temperatura ambiente, né? Então, a água, tá? Coloquei 400ml. Tirei e deixei 400ml. Se eu achar que tem que pôr mais, aí eu coloco, tá? E eu vou pôr agora isso aqui. Já lavei. Deixar aqui que eu vou bater lá agora e já volto. Tá esquecendo do leite em pó, gente. Deixa eu colocar lá. Porque aqui tá tudo molhado agora o negócio. Tem que pular já isso aqui. Coloquei bastante pra ficar bem cremoso. O açúcar eu vou colocar agora. E aqui eu preciso inteirar mais. Ah, tem que pegar o... O fermento. Aí eu vou colocar uma pitadinha de nada de sal, tá? Agora eu vou colocar o milho e bater bastante pra triturar bastante ele. Deixa eu ver aqui pra falar, né? Olha, gente. Tanto pode pôr coco ralado, como pode pôr queijo ralado, tá? Eu vou pôr coco ralado. Ralado. Já aumentei aqui, ó. Cadê? Ó. Tá? E vou colocar lá. Se casa mais for ficando muito mole, eu vou pôr mais. Tchau. 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 Acho que vai estourar, viu? Não vai caber. Gente, vou colocar 100 de coco. Pode pôr menos, tá? Mas, hoje é dia 15, né? Dia 18, meu filho recebe. Aí eu compro mais, acho que eu pôr um pouco mais, vai ficar bem gostoso. Eu queria que ficasse cremoso. Será que vai ficar, gente? Então, a outra vez que eu fiz, ficou e eu não coloquei, não. Carinha. Eu tenho um restinho de leite, de creme de leite na geladeira, acho que eu pôr ali. E restinho de nada, cara. Ó, bem pouquinho. Que ângulos. Meu pai, que negócio. Gente, a massa deu certinho, aquilo que eu coloquei. E aí foi desoiou muito, pegando metade de cada receita. Mas, tá durinho já ali. Gente, vou pôr nessa forma, porque da última vez que eu fiz bolo nela, eu só passei o óleo e deixei. E falando nisso, seu cabelo solto ainda. É, eu deixei já o fogo aquecendo. E eu vou abaixar ele, porque eu tenho que tomar um banho. Olha isso, gente. Olha. Vira a tampa. Como que eu vou fazer? Só a gente virou para... Não fiz um pano aqui. Fazer assim. E vou tirar essa tampa que não quer parar de vazar. Ai, meu Deus. Essa tampa eu não consegui agora. Tirar. Ai, meu Deus. Não quer parar. Pessoal, deixa eu tentar tirar. Ai, meu Deus. Que bom. Afe Maria. Só acho que eu peguei essa. É muito. Gente. Tomara que me espalhamos. Olha o tanto que deu. Pessoal, eu vou pular no forno, olha isso. E depois eu volto para mostrar como é que ficou. Eu vou tomar um banho. Pessoal, o que eu temi está acontecendo? Olha aí. Está começando a esparramar o ar. Não, ainda não. Ufa. Eu optei a esperar ele terminar de fazer para depois eu tomar banho. Está mole ainda. Eu vou virar. Acho que ela é de lado. Acho que não cabe de lado. Ai. Vou deixar ele. Está embaçado, vida. Ai, Deus. Espero que dê certo. Ah, está arrumando mais limpo embaixo. Não dá nada. Bom, pessoal. Desliguei. Já está, ó. Amarelinho. Não está queimado. Está amarelinho. Está uma delícia. Está até borbulhando. Eu vou deixar aqui agora, já que está, já, bem dizer, pronto, né? Bem dizer, pronto, está, né? E vou tomar meu banho agora sossegado. Não precisa estar achando foto. Está macia. Está. Você pode saber se está gostoso. Meio murchou. Esquisito. Nem precisa assim na parte. Lógico que não é. Está assim, já vai. E eu fui olhando as receitas e fui misturando um pouquinho de cada uma. Fazendo do meu jeito, como sempre. Você ficou misturando as receitas? Não, assim, é, eu não fiz, é, de todas as receitas desse bom. Você ficou misturando as receitas daqui a um tempo. Vai sair do meu jeito, tudo forma. Parece que ficou bem. Graças a Deus. Ficou bom? Ficou? Ficou fome, ué. Não dá nem pegar, mas fico. Ficou. Ficou. Ficou, ué. Nossa, está uma delícia. Está bom de fumar? Ficou de milho, né? Não, porque é de milho. É. O que tem no meio, é diferente? Milho. Hum, hum. Milho. Milho. Está de tipo de milho. Ah, é diferente. Milho. Mas chegou do que? Tem um paladar bom, não? Olha o gatinho que fica embaixo. Milho, mãe. Coco. Tem que falar a textura, não é o sabor. Gente, tem que falar a textura, não é, não o sabor. Sim, mas tem que sentir o gosto no sabor. Não está sentindo o gosto muito do coco. Você sentiu o gosto do milho. Agora a textura está assim de coco. O coco parece que foi para cima, né? Tem mesmo. Esse está bom? Ficou lá. Eu estava no meio, Matheus. Tinha algum cara que fazia aquela de um litro. Você imagina se tivesse feito ele? Isso para arrumar. Vou levar um quarto dele para o serviço. Bye-bye. Bom, pessoal, vim aqui só para finalizar o vídeo. O bolo ficou uma delícia. Eu comi dois ou três pedaços. Gente, eu adoro. Esse bolo é o único que eu como. Ele quentinho assim. Não estava quentinho, estava morno. Meu filho está levando para o serviço. Ele, mano, vai sobrar. Pô, bem na hora eu desliguei o celular, gente. Bem na hora que ele estava falando. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem dessa balança que eu fiz. Eu misturei tudo ali e saiu bom. Gente, eu sou muito louca. Eu sou... Mas deu certo que foi bom. E não transbordou. O meio murchou, mas tá bom. Uma delícia. Eu particularmente gostei muito. Meu filho também gostou. Arrancou da tigela de vidro e colocou numa tapo air porque se fizesse no forno de novo ia encher de formiga. Mas é isso aí, gente. Beijo, beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.